O que a gente vai fazer hoje é dar energia pra tudo, né, só que tipo assim, como é que eu posso explicar pra vocês, melhorar a nossa energia, eu vou dar uns cortes, entendeu, porque tipo assim, vai demorar muito, porque o negócio é tipo assim, tava nesse cabinho aqui, a gente vai ter que passar desses cabos pra nossa fábrica inteira, que vai ter que trocar todos esses fios, os fios de lá, os fios de baixo, e não começou a deixar, né, no modo speed, pra eu fazendo, e depois eu vou me acelerar, né, mano, e não, deixar no modo speed, e depois eu vou cortar, né, porque fica melhor, né, meus, concordo, concordemos, né, porque é muito difícil. Eu deixei já um tanto de item fazendo, eu roubei lá do, nos negocinho aqui, ó, roubei daqui, ó, roubei meu, e seguinte, galera, mostrar aqui pra vocês o que que a gente vai precisar, arroba emmercivi, assim já tá bom, bom, é o seguinte, a gente vai precisar de esse HV, o Air Connector, que vai precisar de Hardened Clay, eu só deixei a clay no baú, aí a gente vai ter que esquentar de baixo, que foi aquele problema, eu não tô lembrado, mas eu deixei lá, e a gente vai precisar dos cabos, né, do alumínio também, eu vou deixar fazendo, a gente vai precisar desse cabo aqui, que eu já deixei, não, já deixei não, o steel já tava feito, né, então a gente vai ter que fazer esse, só que só falta esses sticks aqui, que eu tenho pouco, o que mais? A gente vai ter que fazer um negocinho mais difícil, que é esse daqui, ó, aí, esse daqui, ó, pera aí, aqui, eu vou ter que fazer um desse, que é muito difícil de fazer, mas um desse, já vai fazer oito, a gente vai precisar pulverizar o Iron, pegar um pouco de cacto, esquentar, e fazer os vidros, que no caso já tá aqui, né, amigos, então, vai ser uma missão muito difícil, aqui, ó, eu tenho uns aqui, comigo, né, mano, não são muitos, mas eu tenho, dá pra fazer alguma coisa já, e vamos que vamos, né, Bom, o que eu quero tentar é Iron, mano, ó, ai meu Deus do céu, eu quero ir aqui ainda, Iron, eu vou ter que deixar esquentando, eu vou fazer um tanto, desde aqui, ó, a gente vai precisar dos alumínios, com pedra aí, ó, é, mano, eu vou gastar todos os alumínios, a gente já vai ter um tanto já, pera aí, ainda tem mais aqui, eu acho que só, né, É só, mó, mó alumínio aqui, só, acho que só, pera aí, ó, fazer aqui tudo, pô, aqui, epa, pô, 41 já tá bom, já vai fazendo um tanto de coisa, e tá cheio não, só tá com 2 já, então, então, tem como olhar no que deu, bom, que tem Iron, tem, 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 Ô, louco, eita tio, o que que é isso daqui, dá pra usar no botânia, mano, pô, eu não entendo, tem como secar e vai formar isso daqui, pô, ô, louco, ah, quando eu completo, não, ah, isso daqui é do sangue, quando o sangue enche, faz esse, pô, isso daqui é da hora, mano, mas tudo bem, agora não é, não pode mexer com essa filha, mano, e tem que focar, porque vai ser foda, fazer um negócio aqui que eu quero, bom, não, então, forma, é daqui, ó, bom, vai deixar aqui o Iron sendo pulverizado, né, e vamos lá, aqui, nossa, eu vou deixar muito Iron sendo pulverizado, não vai ser isso daqui, não, vai ser tipo, isso daqui, né, concordemos, concordemos que não vai ser pulpo, né, e quando vai fazendo aí, mano, eu vou fazendo aquele negócio lá de estilo, e eu tenho que procurar onde que tem mais madeira, né, mano, porque, sério, meu, eu tô com um pouco de, não, peraí, tem outro potinho, já dá pra fazer alguma coisa, e vamos que vamos, porque, galera, a gente vai precisar muito daquela madeira lá, e, sério mesmo, eu não tô com muito, não, deixa eu dar uma olhada, ó, aqui, esses daqui tá cheio, ó, aqui, ó, tem o estilo, cadê o negócio, aqui, ó, esse daqui tá cheio, mano, então, já vai dar, vou deixar uns poucos aqui, ó, peraí, vou pegar esse presente logo, e vamos lá, galera, vamos deixar aqui fazer, ó, não, aí, aqui dá, ah, peraí, só tem aqui, onde que eu tive, ó, daquela madeira lá, cadê a puta, só tem isso aqui, ó, fala que daqui dá pra fazer chique, entendeu, tá, tem conta demais, que eu vou precisar de oito, viu, não é pouquinho, não, galera, o Isaac, ele não tá hoje no episódio também, por causa que ele tinha umas coisas pra fazer lá, e também deu uns B.O. lá pra ele, então, né, né, não é mesmo, não deu pra ele participar nesse episódio, não, mas, nos próximos, ele vai participar, relaxa aí, galera, bom, cadê, era isso, não, pera, 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 era o HV, cadê o HV, o HV, era o cabo, era o cabo, tá, aqui, tá, aqui, tem mais, faz assim, e assim, assim, bom, tá, a gente fez um tanto de cabo, HV, que a gente ia precisar muito, e eu vou dar uma volta lá, galera, pra pegar um pouquinho de cacto, né, mano, o pô, 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 foi bem territe, ou louco, mano, dá modo dano, tem que tirar esse modo de vaqueiro também, rapers, aqui, esmau na moda, aquela moda, se bem que eu acho que os validos estão todos montados, né, mano, nossa, eu tinha que fazer um negócio automático, esse negócio, tinha que pegar cacto, tá muito ruim pegar cacto, pera aí, ala, ai, Comida Dá não, mano Pera aí Nossa, só 12 só Dá pra ver Dá pra... Eu vou fazendo daqui de longe mesmo Aí, ó Aqui eu consigo pegar aqui Daqui mesmo Ah, eu tenho umas ainda que tem aqui Ah, não nasceu por causa da árvore É que a árvore impede Tem um pouquinho ali também Bom, ó, meu Deus Eu acho Que já tá bom É, eu acho que já tá bom, né, mano Ai Esse negócio, para de dar dano O ruim desse modpack aqui, mano Se você ficar com... Pera, eu vou pegar Pô Vou pegar tudo assim mesmo E depois Vou colocar aqui, pera aí Aqui Aqui Mano, eu vou pegar Eu não quero morrer pro cacto não É muito humilhante Pera aí Deixa o negócio aqui Aqui, boa Eu já deu já E pera aí Vamos passar aqui Do... Do lado de in... Ah, meu Deus do céu Não consigo passar sem deixar alguma coisa E... Deu 43 já tá mais que bom, eu acho E... Bom, vamos voltar pra lá, né, mano Nossa senhora, moço Mano, depois lá na mob trap A gente vai ter que fazer um sisteminha Né, pra matar automático Só que é muito caro esse sistema Então, eu vou ter que olhar no que tu Pera aí Pegar Pera aí Não sei como fazer Como eu, né Ligar não Pera aí Pô, fico bem triste Pera aí, ó Ahn... Vou pegar daqui mesmo Né 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 Mesmo É, ó Já pegamos aqui Bom Vamos olhar aqui Que a gente tem que fazer Ahn... Vidro E o iron pulverizado, tá A gente tem Vidro aqui Vidro aqui Negocinho aqui E os dois iron pulverizado Nossa, mano Vai demorar Eita Tchum Vai Corta, corta Corta É O QUÊ É O QUÊ É O QUÊ Por que isso Por que Por que Mano, você é louco Ah, mano Eu vou perder o Tandito Eu não quero perder Puta, estourou tudo aqui, mano Deve ter nesses espaços aqui, véio Eu vou perder o Tandito Com certeza Vamos ver Não sei se eu tava com mais armadura Se eu tivesse foi pro Beleléu Aí, ó É, eu acho que tá tudo aqui Não tenho muita certeza Nossa, eu ia ficar muito puto Bom Ah, mano A gente perdeu o chão aqui Ah, não Véio Bom, aqui tem que consertar Esse chão também, né Vai que a gente cai Ah, tá bom Ah, não, mano Vou ter que consertar a Torinoff, mano Fico bem triste com essas coisas, viu Acho que tá spawnando Peraí, F7 Acho que vem Acho que é F7, hein Calma aí, F7 Ah, ah lá Ah, quem spawnou tanto bichinho aqui Tá, depois a gente vai ter que ajeitar esse negócio, hein É, eu tô sem toque Depois a gente ajeita esse negócio aí Não dá ruim, tá Agora eu sei porque tava no piso, fô Tá Bom, a gente tem 8 aqui Vamos tirar esse negócio aqui de baixo, né A gente não tá usando agora Tá, vamos ver Ahn Vai precisar de quanto? 4 E o Iron no meio Então 4 É, dá pra fazer 2 E Iron no meio Boa, galera Boa Tá E aí é o seguinte Vamos olhar aqui, ó Aí, eu lembro que eu tinha Clay É um pouco desses baúdos aqui, ó Peraí Aqui, ó Clay Putz, eu não tenho muita não, hein, mano Peraí Bom, ali acabou, né Eu não tenho uma Skull Cook Lá no Lá na forneira Então eu já Só colocar lá aqui, né Já vai Peraí Pular assim Peraí Cadê? Aqui, vai Aqui, amigo Pode fazer Tá E agora A gente vai ter que Iridir um pouco Esse Skull Cook aqui Pra cozinhar um pouco Dessa Clay, né Porque a gente vai ter que fazer O HV Cadê o HV, ó Ahn Aluminho 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 Já deve ter feito Aluminho Aluminho Mano, essa farm aqui Que a gente tá fazendo É muito boa Porque a lá, mano Cadê, ó Ah, enxete Aluminho Aluminho Ah, não fez um bloco Eu sou muito burro Pera, o que que fez? Só fala que fez o Aluminho 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 Ah, bom Ah, bom Ah, bom Ah, peraí Ah lá, mano Tem outro Pera, eu Ah Esse sangue aqui Faz a linha Ele não é despejável Ah, tá Agora que entendi Pô Pô, tô sem energia Fico bem triste Tá Deve ter mais Aluminho Aqui, né Ah lá, mano Ah, procurei o Aluminho Lá Tô mesmo Mas foi Mas tem aqui agora, hein Bom Vamos lá fazer Logo os nossos negocinhos Que já tá de noite Já Olha lá Hard Hard Clay E eu acho que faz assim, mano Ah Pra Nossa, se fizer um Ah, fez quatro Tá Seguinte, galera Vamos lá fazer uns negocinhos Já Rapidão Que é o seguinte Depois eu vou ter que fazer De um bloco melhor Se eu não já tiver o bloco É Se esse daqui Eu acho que esse daqui é da hora Eu tenho o Teens Eu, o Teens Eu, o Teens Eu, o Teens Eu acho que eu devo ter O Teens Espalhado aqui Algum baú Se eu não tiver Eu vou ficar bem triste Eu não tenho Se eu não tenho Eu sou muito cego Eu não consigo ver Tá Eu não tenho Mas, bom Seguinte Antes de usar essa cabocinha aqui O que nós vai ter que fazer Eu vou colocar aqui Um bloco Um, dois, três, quatro Quatro Eu acho que já tá bom A gente tira aqui um pouco E a gente coloca aqui Esse Relay Entendeu? E o que nós vai fazer? Puxa Acabou o Carvão Vou colocar o Carvão Pera aí Vamos fazer assim Aí o que nós vai ter que fazer? A gente não pode ligar Um no outro Entendeu? E o que a gente vai ter que fazer? Fazer uma central aqui De energia Não Sou uma burra Fazer uma central de energia Aqui Entendeu? Pera aí Vamos lá Eu vou ter que buscar Carvão Pra aquela máquina ali Mas é o seguinte Nós vai ter que fazer um centro de energia E a gente vai ter que mandar Todos esses cabocos Pera aí Opa, valeu Bom Pera aqui Como não é muito utilizado Vou pegar Esses dois aqui Tá Tá bom Vamos lá Procurar Aqui Já tem mais do C Pra eu fazer E tudo bem Opa Pera, pera, pera Tá Vamos fazer aqui mais Jum Jum E os negócios aqui no meio Jum Boa Nós tem mais nove Tá O que nós vai fazer? Bom A gente podia tentar colocar um outro Um Dois Três Quatro Né E daí Podia tentar ligar aqui Né mano Aí foi Foi Tá E agora o negócio é o seguinte Vem Putz Ah mano Nós vai ter que fazer esses cabocos assim Em todos Que não vai funcionar direito Tá pera aí Tem daqui de baixo né Tá Deixa eu tirar Pode spawnar o bichão Aqui Tá Seguinte Daqui de baixo Nossa Nossa Ah lá mano Nossa Ferrou tudo com o sistema Aqui Acho que Tentando ligar assim Não vai Pera aí Tem que linkar Ele não vai chegar Bom Pera aí Talvez deve ser por causa de mim Aqui Ah lá mano Não vai Pera aí Tem que ser mais pro lado Tipo pra cá Pra colocar aqui E conseguir ligar Pera aí Acho que aqui já liga Como que não vai Calma Ele tá fazendo dali em cima Ah Por causa aqui Tá Tá ligado já Tá É que boa Foi 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 Tá Agora A gente pode fazer assim O que a gente pode fazer A gente pode pegar Trocar todas as essências aqui Por HV Os de baixo Por HV Só A gente pode colocar HV aqui 1, 2, 3 Pode colocar HV aqui Onde mais HV Já coloquei Aqui ó HV Por quê? Porque o HV Só dá pra ligar duas vezes Então o de baixo Ele só vai estar linkado duas vezes Entendeu? Vai ser mais ou menos assim E foi até bom O Isaac ter colocado esse negócio em cima Que ajudou agora Ó E daí Nós já vai ligar tudo aqui Pra funcionar Tirar esses três aqui Ó Aqui Colocar Aqui Da hora Da hora E Cadê o negócio de linkar Aqui ó Lincou 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 E aí E aí você pegou aqui Ó E aí você pegou aqui ó Nossa velho Nossa velho Ô louco Tá Aí daqui Nós vai ter que pegar Linkar E linkar pra cá Olha só pra ele E daqui E daqui Lincou E linkou pra cá Eu vou ter que colocar Aqui em cima Né mano Só pra Só pra linkar mesmo E aqui Linkou E linkou Não 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 Fica mó bonitíssimo Desse 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 Não Lincou E linkou É Eu fico aqui a toa mesmo Mas ficou mó bonitinho E a lá galera Energia Energia tá até melhor agora Bom Eu tenho que limpar um pouco Desse meu inventário Que tá cheião Eu tenho que pegar Essas coisas aqui ó Um mó lixinho aqui Pera aí A cadinha aqui ó Não pode deixar ele daqui O que mais Aqui ó Vamos lá Tirar essas coisas aqui Tá Opa Pera aí Tá aqui Eu já linkei De boa Pera aí ó Aqui Aqui tem alguma coisa Não Aqui não tem nada Tá Nossa Ficou Ficou bonito Mano Achei que ia ser mais difícil De fazer essas coisas aqui Mas foi até Que fácil Mano Ah lá Tá Eu vou conferir esse negócio aqui Aqui Lá em cima da escola Que é a mais bonitinha Tá Agora aqui ó Botou aqui um pouco o cabo Quase aqueci Ah não Não dá Porque é o seguinte A gente não pode É Só colocar Esse cabo aqui Porque esse cabo não funciona Por isso que eu coloquei todos Assim Entendeu Do verde E o negócio embaixo Tá Mas ó A energia Tá indo mano Nossa Tá com uma energia Tá Ele tá pegando tudo Mas eu acho que Não Não Ficou bonitinho Mas Acho que é melhor não Porque ó O que eu tenho que fazer Eu tenho que colocar só Daqui Entendeu Porque ele vai puxar a energia daqui também Se eu colocar aqui Fica de boa Tá Vamos ver ó Tá 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 indo de boa mano Só que eu acho que tá puxando Muito carvão de lá Então peraí Vou colocar lá Ficou? Um alumínio bugado aqui Ficou? Mas tá Eu vou só dar uma ajeitada lá em cima galera E tem que colocar Um aqui E aqui Ah rapaz E tá Depois eu coloco o resto Peraí Deixa eu subir lá Aqui Entendeu Cadê aqui Opa Vou colocar um desse Eu acho que não vejo problema Colocar um aqui E fazer assim Depois é só mudar tudo galera Tá Tá bom Tá bom E Fazer o que? Ah tinha que fazer Não lembro como é que faz É assim Foi Zaki Ah já sei Já sei Pera Agora eu vou Tô tipo Zaki agora hein Não é assim Pera Foi Zaki Ah bom Nessa hora Eu preciso do Zaki Ah eu vou Ah vai ficar assim não Depois é só colocar uma tocha Vou só esperar o Zaki voltar Ah vamos lá Vamos fazer um pouquinho aqui Que é Deixar dois 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 E era Iron aqui no meio né Dois vezes Pá Da hora E bom Vou guardar aqui E seguinte Ah é o seguinte Só vai precisar fazer um pouquinho mais Do coisinho de alumínio né De alumínio não Coisinho de HV ó Pô Aí deu E daí é só colocar um negocinho aqui no meio Não era assim não Ih rapaz Ah não é De alumínio Dezei Tá E agora É só a gente fazer no resto né mano Porque Pera aí Só deixa eu dar uma olhadinha aqui ó Tinha que tava o carvão aqui Onde eu deixei esse carvão Ah tá ali Aí eu tenho que colocar igualmente lá no Nos reatores aqui né Olha lá ó É por isso que eu não tava ainda Tá 1x3 aqui Pera aí 1x3 14 14 14 Não vai tá muito bom ainda Mas vou ter que buscar carvão Aí depois a gente vai ter que fazer um Um sistema automático De Tudo que gera carvão Levar pra lá Entendeu Porque mano Aqui os reatores tem que Né Tá funcionando É Eu vou achar mais de reatores Porque é da maior energia Esse aqui não é reatores Vai Vamos lá Vamos lá Tá vendo Tudo que gera de carvão Desse daqui Nós pega e leva pra lá Fazer isso aí Deixar esses iron aqui Redstone Fazer falta não Pera aí Mais aqui Dois Boa E aí Ah Outro negócio Que podia fazer mano É Nossa Achei que tem uns transfer pipes Meu Deus Meu Deus Eu não tenho Um transfer pipes Porque aí Que que eu ia fazer Deixar o É lá Deixar tudo em um baúzinho E Isso aí E levar lá pro setorzinho Né mano Depois eu faço isso Né Era só colocar um baú E linkar tudo lá Mas eu faço isso Olha lá Eu coloquei lá 14 Dessa aí De volta aqui Nossa Já gostou um monte Tá bom Tá bom Ah Bom E aí galera Foi isso o vídeo Né mano Vamos ver se lá Tá tudo certinho Né Ah Só faltou Ali em cá Lá do resto Pera aí Aqui também Faltou Pera Mó brisada Ai ai Que da dona Pera aí Aqui Isso E fazer um aqui Do ladinho mesmo Aí Boa E vamos ver se lá Tá tudo Tá funcionando Sussa É aqui também Ó Tá Vai dar energia Normalmente Só não vou trocar Aqueles cabos lá Ou dá pra trocar Não sei se dá pra trocar Depois eu dou uma olhada E vamos lá Vamos ver se tá até melhor Ó Ó lá mano Melhorou um pouco Tá vendo ó Tá dando energia Da hora aqui mano E agora eu posso Eu acho Eu posso Tacar os negócios De fazer o Speed upgrade Né Cadê Pô Pra super upgrade Speed Cadê Ah não mano Ô louco Tô mó cheio Dos cocobinhos Dá pra fazer uma farm Na moral mesmo Pera aí ó É É É mano Então eu não trocou Negócio Mas tudo bem Galera É o seguinte Eu vou acabar esse vídeo Por aqui Caso você gostou Deixa o like Agora que eu vi Esse negócio aqui Dá luz Esse é um negócio Muito obrigada Eu vou ter Eu sei que você tá aí E é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa o like aí mano Em off Talvez eu vou fazer Mais Aí ó Foi sac É Daqui Não 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 mano Fico bem triste Mas eu tenho Um dislike É o seguinte galera Em off Eu vou fazer Mais desses Negocinhos aqui E aí eu vou ter que fazer Um bastante Gerador de carvão Entendeu Mas Por enquanto é isso Se você gostou Deixa o like aí galera Vai ajudar muito A na divulgação do canal Compartilha esse vídeo Em suas redes sociais E Tamo junto galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E aí